Então nesse próximo estudo agora vamos responder essa pergunta e o que o homem dentro do que a palavra de Deus, as escrituras sagradas nos tem a mostrar. Em 1 Tessalonicenses, versículo 23 do capítulo 5, afirma o seguinte, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nessa carta de Paulo, evidente inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor nos fala que o homem é composto de três elementos, espírito, alma e corpo. E nesse estudo nós vamos compreender cada elemento desse aí. Aqui uma animação que foi feita sob medida para esse trabalho aqui, para esse estudo. Essa animação mostra aqui um homem com Deus, o homem, o corpo físico e lá dentro está a alma e o espírito. Nós vamos compreender aqui o que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. O que é o corpo? Bom, o corpo é a parte mais simples de entender, porque nós estamos em contato direto com ele o tempo todo. O corpo é formado do pó, como narra lá em Gênesis. Nós não precisamos nem mostrar o versículo aqui, que é de conhecimento comum da sociedade. O homem foi formado do pó da terra e ao pó voltaria. Então esse é o corpo. Esse corpo feito de matéria sólida e água, varia de 70% a 75% de água. E todos os elementos que existem na terra, praticamente quase todos, existem no corpo físico. E o que dá vida a esse corpo físico é o sangue que corre nele. Agora, o que é a alma? A alma é o eu, onde está toda decisão, sentimentos como raiva, tristeza, felicidade, etc. A alma é o ser consciente, é você propriamente dito. Você é uma alma que ocupa o corpo físico dentro do mundo visível. É simples de entender aqui. A parte mais difícil um pouco de compreender é o espírito. Mas é essa situação aqui. Entre corpo físico e alma é isso. Nós somos uma alma. Essa alma é abstrata, ela não possui matéria, digamos assim. E ela ocupa esse corpo físico. E essa alma percebe todo o mundo físico aqui, visível, através dos cinco sentidos do corpo. Ok? Tem um dito popular que os olhos são as janelas da alma, né? E isso é até bíblico. Tem um versículo que narra uma expressão bem próxima a essa. Então, nós, alma, percebemos esse mundo físico através dos cinco sentidos do corpo. Agora, uma questão. Estamos conectados também ao espírito? Não. Nós não estamos conectados ao nosso espírito. Por que não? Porque em Hebreus 4, 12, afirma o seguinte. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. E das juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Então, a palavra do Senhor afirma que existe essa divisão entre a alma e o espírito. Colocamos um X aqui para representar. Que existe uma desconexão entre você, alma, e o seu espírito. Ah, por quê? Como você sabe? Só pelo que é escrito na Bíblia? Não. Na prática, você vê isso. Você vê o mundo espiritual? Não. Então, você não está conectado ao seu espírito. Agora, nós vamos compreender o que é o espírito. O que a palavra nos afirma sobre o espírito humano? 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo material, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo material, há também corpo espiritual. Nosso espírito é um corpo espiritual na dimensão espiritual. Esse corpo espiritual passa a ser ocupado pela alma quando acontece a morte do corpo físico. Compreenderam bem isso aqui? Então, o nosso espírito, ele é um corpo na dimensão espiritual e nós não estamos conectados nele. Sendo assim, nós não conseguimos ver o mundo espiritual. Nós, alma, só estamos conectados ao nosso corpo físico e só percebemos e interagimos com o nosso mundo físico. Então, se acontece alguma coisa que venha a causar a morte do corpo, uma faca atravessar o seu peito, você pode morrer um tiro, um relâmpago, alguma doença, alguma infecção, uma radiação, um atentado terrorista. Então, a alma chega a um ponto que ela cometeu o suicídio, matando o próprio corpo aí e todas as misérias desse mundo aí, drogas, bebidas, cigarros e por aí vai, ou a queda de um avião, ou a pessoa morrer atropelada. Enfim, qualquer coisa que causar o trauma desse corpo físico, levando-o à morte, o que vai acontecer com você, alma? Você imediatamente será desconectada do corpo físico e será conectada ao seu espírito. Ok? No momento da morte, acontece isso com todo ser humano. A pessoa desconecta do seu corpo físico e se conecta ao seu espírito. Você, alma. Na hora da morte do corpo, de acordo com a condição do espírito, a alma seguirá com o seu corpo espiritual para o céu ou para o inferno. Então, está aqui. Ou ela vai para o céu, a alma, com o seu corpo espiritual, ou vai para essa dimensão espiritual que nós conhecemos com o céu, ou vai para uma outra dimensão espiritual, que é conhecida como o inferno, que é real. Essas coisas são reais. Tanto quanto esse mundo visível nosso aqui, do outro lado, meu amigo, é tão real ou até mesmo mais real do que esse mundo aqui. Agora, as condições do nosso espírito será próximo estudo. Espero que vocês tenham gostado. É só uma introdução. Nós vamos estudar aqui mais profundamente esses elementos aí, que vai ajudar você até a aprimorar a sua vida, né? Sua vida espiritual, acima de tudo. Obrigado a todos aí. Até o próximo. Tchau. 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 Tchau.